Então, galera, treino, mais um vídeo aqui pra vocês aí sobre a Roney Game. Pra quem não viu aí o vídeo tutorial da Roney Game, onde eu trago aí o passo a passo, como se registra na conta, como é configura, como utiliza aqui a Roney Game, o passo a passo, o vídeo tutorial, vai estar aí na descrição, o link pra vocês aí. Antes de assistir esse vídeo, assistir esse vídeo da Roney Game aí, o passo a passo. E aí depois, vocês vão voltar pra esse vídeo aqui, porque nós vamos estar instalando, utilizando aí o método da Jump Task, que é isso, Dax? Aqui, se a gente quiser estar recebendo da Roney Game, o mínimo aí é de 20 dólares, né? 20 doletas, então vai custar um pouquinho aí, dependendo aí dos métodos que você esteja utilizando, né? Como eu tô utilizando aqui só o meu PC, né? O meu notebook, celular, pouquinhas coisas, né? E pode demorar um pouco a atingir aí esses 20 dólares, né? E aí, como eu já tô com 1.28 dólares para o Jump Task, e já vai aí em 1 dólar e já vai para o Jump Task. Então, eu vou mostrar tudo isso aí a vocês agora mesmo, como é que a gente vai fazer. Então, olha só. Vamos lá, eu vou aqui para clicar, Jump Task, ó. Vai vir a lupazinha, Let's Start. Aí, nós temos três etapas básicas. Primeiro é o quê? É criar a conta lá na Jump Task. Então, é bem simples. Depois de clicar no link para criar a conta, vocês vão em Sign Up. E aí, vão aqui, ou com o Google Facebook, ou você pode conectar a sua carteirinha, né? Pode usar a MetaMask logo de cara aí. E conecta aí, você já cria a sua conta Jump Task com a MetaMask. É bem simples, é bem rápido. Foi o caso que eu fiz aqui, né? Depois, quando você estiver lá na sua conta, né? Que você clicar aqui em Jump Task, que já estiver logado na sua conta, ele já vem para essa aba. Que é o quê? Ganhar o Run and Gain, ó. Aí, aqui ele diz, ó. Run and Gain é um aplicativo de renda passiva, tempo limitado de oferta, ó. Como ativar a renda passiva? Então, copie o ID da sua conta. Isso aqui é o ID da sua conta, que você vai colar aqui, ó. Né? Aí, o que é o segundo passo. Copiar o ID, que é isso aqui. O terceiro passo é colar esse ID aqui. Então, eu vou copiar. Eu vou colar aqui. Vou apertar aqui, ó. E add an account. Vou adicionar. Agora, ela quer aqui, ó. Que você coloque aí o código que foi enviado para seu e-mail. Eu vou lá no meu e-mail e já volto. Então, galera. Eu já peguei o código. Vou aqui em verificar. Verifiquei aí, ó. Foi ativado aí o nosso moda. E aqui ele diz o seguinte, né? Que além disso aí, nós temos aqui também, ó. Essas informations. A partir de agora, todos os seus créditos recém-conquistados serão transferidos para a sua carteira JumpTask por tempo limitado. Você também receberá um bonus de 20% em sua carteira JumpTask para cada crédito que ganhar. Olha só isso aí, que bacana. Então, Let's JumpTask. Então, vê que agora aqui já está azulzinho, ó. O meu saldo que eu tinha aqui já foi transferido. Top demais. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver se aparece aqui, ó. Né? Ó. Aí aqui nós temos o Rony Game Wallet. Ah, tá aqui, ó. Rony Game Wallet. Só aqui, ó. JumpTask Wallet. JumpTask Dashboard. O que é que acontece? Isso aqui tem um prazozinho, galera, que eles não dizem, ó. Quando receberei meus ganhos? Depois de configurar a conta e o aplicativo Rony Game, seus primeiros ganhos chegarão em aproximadamente 10 minutos. Como é calculado o meu pagamento, você ganha créditos para MB de dados coletados. Depois de reunir créditos suficientes, você pode converter eles em USD. Então, estamos aqui no Dashboard, né? Já está conectadozinho aí na conta. Ó. O Rony Game, você clica aqui, é pra essa parte. Então, vamos aguardar aí os minutos. Depois que vinherem pra cá, eu já trago aí, complementando aqui pra vocês. Mas aí a instalação do JumpTask, basicamente, já está feita. Já estamos aqui, ó. Aí vai aparecer aqui nos meus ganhos. E aí, mais na frente, depois eu trago aí como a gente saca, como a gente troca, converte aí pelo que você quiser, certo? Esses valores aí. Então, galera. Agora, eu vou aguardar aqui 10 minutos pra gente ver aí e já volto. Então, galera. Voltei aqui, olha só. Em JumpTask, aqui foi alguns outros ganhos que eu tive. A priori, né? Esse aqui do Rony Game, o que está aqui, parece que esse aqui, ele não vai transferir para o JumpTask. Só vai contar a partir do momento que você configurou a sua carteirita. Então, os próximos ganhos é que vão estar contando aqui para a JumpTask. É ver que aqui, ó, já passou alguns minutinhos e já foi alguma partezinha aqui pra dentro da minha conta do JumpTask. Então, eu tô com essa quantidadezinha aqui que eu posso fazer o ItDraw pra ir direto lá pra a nossa contida. No próximo vídeo, eu vou trazer aí mais detalhes com mais informações bem direitinho como é que funciona isso tudo. Como é que faz o saco aí da JumpTask daqui, certo? Direitinho, com calma. E mostrar também onde a gente vai trocar o token de JumpTask. Já na sua carteirita da Metamartic pra converter aí em BUSD, em BNB, na moeda que você quiser. Eu vou mostrar tudo isso a vocês aí no próximo vídeo, ok, galera? Então, já vão deixando o like, compartilhem e valeu! Eu vou mostrar tudo isso a vocês aí no próximo vídeo.